Bom dia, né, pessoal? Ó, eu aqui de novo com a minha, o meu cafezinho da manhã, né? Vou tomar café hoje, puro, né? Vou colocar meu adoçante e vou comer uma panqueca que eu fiz aqui, uma panqueca de banana, o recheio de banana. Aí eu fiz com canela, com essas coisas aqui assim. Aí se você, se alguém interessar em saber a receitinha da panqueca, é só deixar nos comentários que eu mostro aqui o que eu fazendo. Aqui ó, tem a banana lá dentro, canela. Essa panqueca ela ficou escurinha porque ela leva um tabletinho de chocolate meio amargo. Aí eu fiz. Ficou muito bom. E é isso aqui, meu café da manhã. Vou comer essa panqueca. E café aqui, né? E assim, eu vou levando meu dia aqui e ver se tem resultado. Ah, vai ver muito essa brusa por aqui porque eu cheguei da caminhada e já fui preparar meu café e filmar aqui mesmo pro canal, já desse jeito aqui mesmo. E aqui a minha panquequinha. Vamos tomar café agora, né? Até na hora do almoço. Bom, né? Chegou a hora boa. Agora a hora do almoço. Eu já coloquei aqui meu feijão, né? Minha panquequinha de feijão. Meu arrozinho, as duas colheres. E aqui, isso aqui é giló. Eu adoro giló. Coloco no meio da... Tá comendo no meio do arroz. Faço omelete. É uma delícia. Agora eu vou colocar frango. Vou pegar aqui. Vou colocar franguinho. Isso aqui é assado. Né? Vou colocar mais isso. Mais assim, ó. Eu faço assado no forno e fica uma delícia. Agora vamos lá adicionar salada. A salada hoje é de couve. Essa aqui é a minha salada, ó. De couve. Eu gosto mais de salada escura. Couve, rúcula. Essas coisas assim. Salada com tomate, né? E azeite, limão. Esse é os meus temperos de salada. Eu não coloco outra coisa, não. Gosto assim. E eu acho que fica um prato bonito. Eu acho que eu tô fazendo certo, né? Eu acho, né? Não tenho experiência aí pra vocês verem. O que que vocês acham? Hum? Deixem nos comentários. O que que vocês acham do meu pratinho? Agora eu vou almoçar, né? Então vamos lá almoçar? Bom, já é três horas. Vou tomar café. Cafézinho com leite. E pão integral. Nossotinho, né? De pão integral. Esse vai ser meu cafezinho. De quinta-feira. Bora lá tomar cafezinho? Bom, por aqui já é seis horas e eu vou jantar hoje. Hoje eu vou comer gelatina, que tá muito quente. E eu vou comer uma coisa gelada. Gelatina com abacaxi. Tá com uma cor diferente, porque eu sei iluminação. Mas isso aqui é pedacinho de abacaxi. Pensa no tanto que isso é gostoso. E tá muito quente, eu vou comer isso aqui hoje. Hum! É uma delícia, muito bom. Isso aqui é pedacinho de abacaxi, ó. E a gelatina. Se alguém interessar fazer, nunca fez, coloca a quantidade da água, da gelatina, e deixa o abacaxi frever. Pra depois se adicionar a gelatina, o sabor. Caiu o abacaxi cozinha e fica ótimo. Assim, ó. E com esse calor, né? Pelo menos por aqui, em Minas, esquentou demais mesmo. Tá uma delícia. Então até amanhã, no café da manhã. Minha gelatina hoje. Bom dia, né? Sextou. Hoje é sexta-feira. Eu preparei meu cafezinho aqui. Aqui eu tenho uma porção de manga. E o meu pão integral. Essas fatias aqui, ó. Assim, aí eu passei ricota, né? Dentro. E elas é bem pequenas. Esse pãozinho aqui, integral, é menor do que aquele outro. Bem pequeno. E o meu cafezinho. Esse vai ser meu café da manhã, de hoje, de sexta-feira. Ah, me conta aí. Essa manga tá tão docinha. Me conta aí. Vocês já comeram manga, beberam café, ao mesmo tempo? Disse o povo que faz mal? Deixa aí nos comentários pra mim. Se vocês já fez isso. Eu vou comer manga e vou beber café. Não sei se faz mal. Já ouvi falar, né? Gostaria de saber. Eu vou comer meu pão, tomar meu café e cuidar da vida, né? E depois eu volto aqui, na hora do meu almoço. Tá bom? Essa é a minha reeducação alimentar. Enquanto eu não vou lá no nutricionista, igual eu falei, eu vou fazendo sozinha, né? Quem tá obeso é eu, né? Então, vamos lá tomar café, né? Bom, já tá na hora do almoço, né? Por aqui, eu vou almoçar. Hoje eu vou comer polenta. Eu coloquei duas colherzinhas de polenta e frango cozido. Frango ao molho, né? E couve. Falada de couve. Esse vai ser meu almoço. Me conta aí nos comentários. Se vocês gostam de polenta com frango, ou vocês comem com carne moída? Gostam mais que carne moída? Eu vou almoçar hoje com frango. Bom, já é três horas, né? Por aqui, eu vou comer hoje uma porção de manga. Eu já até tirei dela aqui cedo, né? Aí eu vou acabar de descascar ela aqui. Ela já foi lavada, porque cedo eu lavei, né? Essa manga tá docinha. Aí eu vou comer uma porção dela agora. Eu não vou comer essa manga. Esse pedaço aqui, eu não vou comer inteiro, né? É muita manga. Eu vou cortar aqui no prato. Vou organizar aqui. Não, tá tão docinho. Então, eu vou dividir aqui. Não é que eu não vou comer tudo, eu falei. Começou um pouco. Começou um pouco. Começou essa porção aqui. E esse vai ser meu cafezinho da tarde. Eu começou isso aqui mesmo. Deixou esse aqui e depois eu guardo lá. Guardo lá não, né? Minha menina também. Vou comer isso aqui. Então, até a janta já eu volto. Bom, já é seis horas por aqui. E eu vou tomar iogurte. Natural, daquele que eu fiz. Só ele mesmo. Nossa, esse iogurte ficou uma delícia. Aí eu vou tomar ele pra janta, né? Essa aqui vai ser minha jantinha. Porque, gente, aqui tá super quente. Mas é muito quente mesmo. Aí tá super geladinho. Olha como é que ele ficou bonito. Aí eu vou tomar. Esse aqui, né? Esse vai ser minha jantinha. Boa noite. E, né? Até amanhã. Bom dia, né? Eu tô aqui preparando meu cafezinho da manhã. Aí eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês aqui no meu canal. Aqui tem um ovo, duas colheres de fubá, né? E um pouquinho de sal. Eu vou fazer ali na minha frigideira. A minha panela frigideira. Aí eu vou fazer aqui. Porém, eu volto com ele pronto pro café. Pode colocar na frigideirinha também, antideirante. Fica ótimo. Bom dia! Bom sábado, né? Eu mostrei pra vocês lá. Eu tava fazendo esse bolinho de milho. Não é de milho não, né? É de fubá. Lá na frigideira. Um banana. Aqui, ó. Como que ele ficou. Mostra o resultado, hein? Coloquei a banana, será que... Nem filmei mais. Esqueci de ter filmado. Aí agora, eu vou tomar meu café. Vou comer ele. Né? Banana. Eu vou tomar café. Esse é o meu cafézinho de sábado. E fica bom. Muito bom mesmo. É da minha autoria. Que eu vi ninguém fazendo, eu fiz. Porque eu já fiz com massa de cuscuz. Aí como eu não tava termo, né? Isso foi isso aqui mesmo. E ficou muito bom. Vou tomar meu café. Bom e saudável, né? A ver se acaba com a papada, ó. O tamanho da papada. Esse acaba. Tomar cafézinho. Bom sábado. Bom sábado abençoado pra todos vocês, né? Deixa o like. Deixa um comentário aí pra mim. Vou adorar a opinião de vocês, né? E vou indo aqui certa. Bom, já é hora do almoço, né? Já até comecei a arrumar minha comidinha aqui. Tem o feijão cá embaixo, né? Tem as minhas duas colherzinhas de arroz. Aqui eu tenho salada, né? De alface e tomate temperada com azeite e limão. Como eu sempre faço. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui pra mim de carne. Eu fiz essa carne aqui cozida, né? Tem cenoura, tem batata. Aí eu vou colocar um pouquinho de batata, né? Ó, dois pedacinhos de batata. Agora eu vou pegar mais carne e cenoura. Porque eu não posso muita batata não, porque eu já tenho arroz. E, né? Porque são muito. Ah, também vou colocar um pouquinho de... Tá ótimo. Pra vocês verem. Aí eu vou colocar um pouquinho também de salada de... Pimentão. Pimentão. Pepino. Né? Fugiu. É o que eu tava falando pra vocês, né? Aí eu vou pôr salada de pepino. Essa aqui é temperada com limão. Isso aqui é limão. Gosto mais de limão, porque eu não posso usar vinagre. É limão. E... Sal e azeite também. Vou colocar aqui um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Prontinho. Esse vai ser meu almoço de sábado. Bom, já é três horas aqui. E eu vou tomar meu cafezinho da tarde. Comer pão integral e vou tomar café. E esse é meu cafezinho de sábado. Boa tarde. Tá ótimo. Tá ótimo. Pespão. Né? E vamos lá. Firme. Boa tarde. Boa noite, né? Já seis horas por aqui. Eu vou comer hoje dois ovos. Esses ovos foram feitos numa frigideira antiderente. Eles não foram feitos no óleo. Né? Eu não coloquei óleo, não. Só deixei eles lá e eles foram fritando. E eu vou comer um pouco de fubá suado. Isso aqui não é cuscôs. É feito de fubá. Mas é... Né? Com temperinho normal. Sem óleo também. Que você moe aí na água. E faz na frigideira. Hoje eu vou jantar isso aqui. Fubá suado e dois ovos fritos. Bora lá jantar? Fritos não, né? Feito na frigideira. Sem óleo. Bom, tô aqui preparando um bolo de... Um bolinho de aveia. Vou usar essas forminhas aqui, ó. Pra mim colocar. Vou assinar e frio. Aqui eu tenho a banana e iogurte natural. Canela. Que eu usei. Né? E ovo. E farinha de aveia. Tá? Se vocês quiserem as receitinhas que eu faço. É só vocês deixarem aí nos comentários. Que aí eu tô postando pra vocês. Eu fazendo as receitinhas. Aqui eu tô mostrando só minha alimentação. Não tô mostrando eu fazendo. Mas se vocês quiserem. É só deixar nos comentários. Comenta aí que eu deixo. Bom dia. Bom domingo, né? Hoje é domingo. Aí como eu mostrei pra vocês lá eu fazendo. Essas bolinhas aqui, né? De aveia. Aí eu vou tomar café com eles. Não vou comer todos, não. Acho que vou comer só esse aqui. Que eu já comecei até comer nele. E mais um. Ficou muito bom. Fica uma delícia. Aí se vocês quiserem a receita do bolinho. É só vocês deixarem aí nos comentários. Aí eu tô passando pra vocês. É muito simples de fazer. E a gente pode fazer na ifry. No forno, né? Fica uma delícia. Aí eu vou comer um bolinho desse aqui. E vou tomar café. Cafézinho de sempre. Não pode faltar, né? Volto aqui no almoço pra compartilhar aqui o meu almoço com vocês. Espero que vocês estejam aqui, né? Deixa um like, um comentário aí. E eu tô aqui firme. Até mais tarde. Bom, chegou a hora do almoço, né? Aqui eu tenho arroz com feijão. É tipo, vai lá de dois, né? O almoço hoje aqui. Frango. Conzido. Três pedacinhos. Que é um asinho, uma coxinha. As coisas assim. Pedaços de frango normal mesmo. Agora eu vou colocar a salada. De alface. Prontinho assim. Meu prato ficou. Aí eu vou almoçar. E volto aqui na da taberina. Quis compartilhar. Tem farofinha, tem outras coisas. Mas eu não quero mudar o cartapo, não. Quero ficar firme aqui. Bom, já é três horas, né? Agora eu vou tomar meu lanchinho da tarde. Meu pão integral. E café, né? Passei um negócio aqui no pão. Cricota. O pão já tá quebrando. Esse pãozinho tá vindo fininho mesmo. E café. Bora lá, né? Hoje é domingo, mas não podemos relaxar. Bom, né? Já é seis horas por aqui. E eu vou tomar iogurte. Natural. Olha como é que ele ficou. Tá bom. Tô tomando muita coisa. Esse aqui é feito de leite desnatado, né? Limpar aqui. Muito bom. Acho que eu vou pôr uma aveia aqui. Não sei se o pão... Não, acho que vou tomar só assim mesmo. Porque hoje o tempo tá muito quente. Uma coisa gelada, tá bom. Vou tomar essa quantidade aqui, né? Suficiente. E esse vai ser meu jantar. Então, boa noite. E até amanhã, né? Amanhã já é segunda de novo. E que nossa noite seja abençoada. Tá bom. Tchau. E aí, né?